Vou fazer um vídeo, vambora, vambora Partiu o rio, bora, bora, bora Já fez o vídeo Vamos jogar de ré, vamos jogar de ré ao pé aí Ao pé Ao pé, ao pé Tá, lotado, lotado Tá, lotado, lotado Tá, lotado, lotado Tá, lotado Não sei Não sei Tá, lotado Vai ter que ir pro lado Porque aqui não tem lugar não Não tem lugar aqui não 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 tem lugar Ai, é o pé Ó o pé Ó o pé Ó o pé, ó o pé Praia sendo praia Lutada Quer ver tumulto? Vem aqui, mano Aqui é tumulto, hein? Bora, bora, né velho? Tumulto Trávida Tumulto 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 Pega não 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 Tumulto 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 Ao pé, ao pé. Ao pé, ao pé, ao pé. Ao pé, ao pé. Ao pé, ao pé, ao pé.